Música Vai de ladinho que ela gosta Vai de ladinho que ela gosta Bota de canto na chota Vai 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 de ladinho que ela gosta Música Música Can I have a piece of YOLO? Tell your bitch I like you Fuck she gonna do Come with me Umaasang magmamahal muli Ang buong akala ko'y siya na Gabiguan ang nabala Panghilom ng puso Hindi madali Ang nalaman mahal mo'y walang pagi Dito na lang muna ako Sa'yo Charlie! I like you to sketch out You like me, my cutie shoes I'll buy you Baby, Birkin Good and got our legs hurtin' Find a wave and got those N's early Southside From the dirty dirty Paranauta, keep a loaded dirty Take care of the fella God bless you I love you I love you O que é isso?